e voltamos a rotina a e o que temos para hoje a saudade além da saudade da praia faxina meu Deus você não podia deixar isso final de semana chegou da praia ontem hoje é terça você já quer fazer faxina nem tirou as coisas do carro e não usou a bucha você comprou bucha e não usou bucha Bela você comprou bucha e não usou bucha ficou no carro e aí você se lavou como então você não usou bucha eu nunca usei bucha normal eu nunca usei agora eu queria pegar isso no flagra eu queria entender você ficava limpinha suor a água do mar que é suja do mar também sabia e agora me explica uma coisa só mais uma olha aqui para mim porque que você levou ferro porque as roupas que eu levei não tava passada e eu falei vai que precisa passar e ó vem cá tá precisando aqui ó ó você não você não passa aqui em casa você levou ferro para a praia você tá de brincadeira comigo eu acho que eu levei eu não vou passar eu sei que você não vai passar você nunca passa quinta-feira melhor não passar para mim meu Deus do céu olha aquela sala ali dá vontade de chorar voltando a velha rotina tá certo tá bom eu só você fala que eu só uso dois shorts o laranja e o verde não tem porque eu reclamar entendeu gente é maravilhoso voltar para casa né mas viajar é bom demais também olha ali ó com quem eu tava com saudade minha linda eu tava com saudade de você ah eu quero esse aqui ó calma aí aquele ali ó esse aí ó não tem como você lavar ele colocar para secar calma 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 pra esconder ele nossa por que a porquê só põe ele mas você fala que eu só coloco ah não não é esse aqui não bela não é esse não é esse sim não não é esse não é outro é outro verde É outro verdinho E essa semana a gente vai ter que ir para a Ribeirão Comprar umas toalhas Por que comprar toalha? Tem essa toalha tão boa Faz seis anos Ela tem quatro toalhas Só Eu levei essas daqui para a praia E agora não tem para se secar Saúde Mas tem um corpo só, por que você quer mais toalha? Mais que quatro Tá doida? Isso aqui precisa lavar Gente, isso aqui é o que eu levei para a praia Um, dois Três shorts E ela levou seis malas Será que solta tinta isso aqui? Eu não vou comprar mais roupa dessa coisa para você Por que? Porque solta muita tinta Aí você quer comprar só roupa preta para economizar A hora de lavar É sempre bom desfazer a mala, né? Olha que linda Ela é chique, né gente? Olha lá como ela é chique É boa Ei, Isabel Olha aquela preta Olha tudo Isso é só saída de praia Você imagina o tanto de roupa que essa mulher leva Meu Deus do céu Ai, eu não levo muita roupa Não Lógico que não Leva nada Eu queria entender por que você levou o ferro Que nem em casa você passa Eu já expliquei por que eu levei Já expliquei Ah, eu juro que eu vou tentar Eu vou tentar Mas eu nunca vou entender a cabeça de mulher Nunca Tá Limpo Isso aqui está limpo Eu não usei Guarda lá essas coisas Agora aquilo ali precisa passar uma aguinha, né? Ó, amor Quantas peças de roupa eu levei? Você levou um monte Três shorts eu levei Olha o tanto de roupa que você levou Você só usou um Então Você vê como eu sou um homem econômico Levei três peças Usei uma só Você, olha aqui Só de saída de praia Só de saída de praia Você levou quatro Olha a mala Olha o tamanho da mala Nossa Guarda-chuva tá aqui Eu quero que você abra a mala Vamos ver o que que tem na mala Olha o negocinho De viagem da CVC Também isso aí faz dez anos Que tá indo Nunca mais viajou Nossa Que nem eu viajei Nunca viajei com a CVC Abra a mala Ué, você não, né amor Mas eu sim Viagens longas Gostosas Ah, é? Então volta Eu quero que a mala Olha lá É tudo dela Olha lá Pra que levar tanta coisa assim Ai, não sei se eu vou Olha lá Vai tirando Vai tirando Tudo limpo Olha, com etiqueta Deixa eu ver aquela roxinha ali, Isabela Deixa eu ver aquela roxinha ali, Isabela Vai, vai, vai Vai tomar banho, vai Olha só Olha só O tanto de coisa Meu Deus Pra que tanta roupa assim Olha lá Tudo seu, ó Olha lá Tudo seu, ó Ó, ó, ó Meu é só isso aqui, ó É só assim Ó, isso aqui é Só, só Meu Deus do céu Essa camisa Você pode lavar ela Pra mim colocar hoje? Não Vou deixar ela no seto sujo Há uns três meses Essa camisa Mas ela não gosta De nenhuma roupa minha Ela não gosta do short verde Ela não gosta da camisa Não gosta de nada É, pessoal Estamos voltando à rotina Aqui, hoje o bicho vai pegar Quem viu a Bela De salto alto Quem viu a Bela De salto alto Na onde de salto alto? De saída de praia Não sei o que Aí, ó Os bastidores Como é que é? Não, olha que eu tô de salto alto, Guilherme Você tava Você tava toda chique, né? Pra até Até batom Você acha que eu não percebi Que até batom você passou Pra sair? É muita coisa Eu vou fazer o seguinte Então eu vou te ajudar Enquanto você lava a roupa Eu limpo a casa Pode ser? Tá, tá bom Pode ser? Então, pessoal Eu vou ajudar a Bela agora aí Deixa nos comentários aí O que vocês acham Pessoal, não deixa de curtir o vídeo O algoritmo entende que o vídeo é bom Curte o vídeo Comenta Compartilha com os amigos aí Tá bom? Eu vou ajudar ela Porque hoje ela tá Nós estamos ficando por aqui, né? Aí, ó Vou ajudar ela Porque hoje ela tá daquele jeito Tá bom? Um beijo Um abraço Fiquem com Deus Boa semana pra todo mundo Beijão Tchau 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 Tchau